olá galerinha sejam muito bem vindos a mais algumas aventuras em rushtópolis deixa eu encher isso aqui quero ver se eu faço uns pega umas as abóboras quem que tá na cidade dá uma bisuiada aqui o zen sonassib e o laos não sei quem é esse o laos não tem que eu tenho que ver se eu tenho alguma armadura aqui acho que eu não tenho eu não vou ter acho que eu joguei tudo eu tinha uma armadura de placa de trânsito onde foi parar será é a gente pode pegar eu vou guardar essa arma aqui deixa isso aqui aqui guarda essa jackhammer aqui esse coisa vem pra cá a faca a gente na faca a gente leva se caso precisar deixa eu ver o que a gente pega essas flechas e põe aqui eu preciso pega isso aqui e pega esse aqui ó aí isso aqui isso aqui a gente guarda é isso aqui a gente põe pra cá as abóbora é só para é mais para recuperar vida tanque de oxigênio então tem uma tem uma essa aqui eu não precisei levar essas massas porque a gente tem lá tem 3 coisas aqui tem que levar um pouco de gasolina vou levar umas 200 gasolinas pra pular no barquinho e pegar umas abóboras e pegar umas abóboras pegar vou voltar pra tela do chat aqui pegar nosso cavalinho cavalo é um bicho que caga igual não sei o que fechar a porta e a gente tem que vir pra cá que é ali que é ali então a gente segue a gente segue nesse cantinho aqui e vambora não sei se vai ter cavalo é cavalo é galinha porco perto da cidade eu nunca vi o urso mas o restante eu já vi tem que tem que as vezes aqui em baixo tem uns 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 outra aqui aqui tudo essa aqui coisa meio perdida Muito louco lá, a gente já... Hum, milagre. Eita! Ah, te lascar. Hum? 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 bastante loot, que é a área aqui do AC9, que ia ficar logo depois da ponte. Tirando alguns bichos que às vezes ficam empolgados e vão para debaixo da água, não tem... Como é que eu vou dizer? Não tem bichos debaixo da água, então se consegue mergulhar relativamente tranquilo. É, não tem tanto loot assim quanto falaram, mas... Vamos ver se vê... Não é um martelinho? Não quero machadinha. Por exemplo, petróleo bruto. Hum, na verdade... Deixa eu até ver aqui. Na verdade não. O mostrador de... Eu estou com 259 unidades mesmo. Vou colocar mais essas 200 aqui, que eu tinha pego, que era para colocar aqui mesmo. É... Essas... Mais ou menos, ô Mark... É... Num... Para eu encher o meu inventário... Farmando diversas áreas que tem no... Passei direto. Passei direto. Passei direto. Passei direto por uma volta no mapa todo. Passei direto. Essas fichas de cassino, elas são usadas no cassino e para comprar os cavalos. Fora isso, elas não tem muita... Utilidade... Dentro do jogo. Eu tô mais atrás de uma... É, isso é uma coisa que eles ainda não arrumaram. É... Tá meio bugado ainda, mas isso é do... Isso eu acho que é do plugin, não é propriamente da... É o plugin mesmo que eles colocaram, mas... Ele mostra a quantidade de... Eu olho se a gasolina tá acabando mais pela quantidade... Então essa por aqui é meio difícil de passar... Tão perto assim pra fazer o barulho alto... Normalmente eu escuto na... Avenida lá embaixo... Vamos lá... O barco, vocês não estariam rodando com o barco... Essa velocidade seria meio complicado... O letreiro da cidade... Talvez a gente consiga parar na praia ali... Vamos ver quem que tá vendendo o quê... Agora... Eu vou te dar um pouco mais. Eu não sei nem. Eu vou te dar uma vez... Sem a arma na cinta, mas é como aqui de vez em quando aparecem uns doguinho, uns doguinho mal? Vamos... Do que? Daquele... Que valor? Precisa ser agora, agora, agora? Por exemplo, tem as máquinas de venda, conseguiria vender alguns itens, aqui eu estaria comprando alguns... Aqui, não tem dinheiro na máquina de venda, só porque eu ia comprar... Eu ia vender alguns itens nossos, mas beleza... Ah... Ah... Vamos trocar por din... dinheiros! Eu tenho duas... Eu vou vender essas coisas que eu tenho aqui, tem engrenagem, tem a coisa, tem a... tem cano... Vamos ver aqui... Cano ele não tá... essa loja não tá comprando nada... E aqui tá sem din... tá sem... tá sem dinheiro... tá sem din... tá sem din... tá sem din... Ah... N... isso aqui... Isso aqui... Isso aqui... Isso aqui... Isso aqui... Isso aqui... Cortijão de gás... Petróleo... papelha, kit de costura, legal, aqui não tem dinheiro, a gente vai para o próximo, a próxima lojinha, ah é aqui, pegaram a lojinha daqui, quem será que é essa aqui, essa aqui é de minério, essa aqui é para vender metal, não, comprar metal, não, não quero comprar, eu quero vender, eu quero ganhar grana, eu quero ganhar grana, eu quero ganhar grana, eu já estava me perguntando, mas peraí, eu vim de cavalo, mas eu lembrei que não, que eu não vim de cavalo, deixa eu ver o que é que vim de aqui, não, 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 tem quase que vim de devil e de graso dos lentos, não, 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 não. T anjoam, não, não tira essa de nada, que é que vim de cavalo? Vamos ver as lojas do lado de cá... A primeira loja ali eu sei que não tem nada... Tinha que estar com o ícone do papel, que ele só vende os negócios... Aí é essa daqui... Pra comprar... Isso aqui não tem estoque, é gasolina... É só a loja do Ajax aqui... Dá pra gente vender as telhas... Não temos corpo de seme... E não quero... Aí aqui não tem estoque... Tá sem dinheiro pra comprar os... As bagulhadas... Cada tempo a gente consegue o... Coisa... Aqui tá só pra compra de coisa... Aqui também... Só pra compra... Então não adianta... Essa daqui é a nossa lojinha... Não tem coisa pra comprar aqui... Não lembra se... A Campimar compra e a loja do lado compra... Comprar essas coisas... Eu acho que não... Mas... Vamos ver aqui... Não... Achei que eu tinha visto alguém... Sem estoque... Não tem dinheiro. Não tem dinheiro... É... Não conseguimos muita coisa, isso aqui vai para reciclar, acho que eu vou reciclar todas essas bujigangas aqui. Aí aqui é uma lojinha que a gente compra, dá para vender garrafinha de água, comprar garrafa d'água, o tijoca ali vende umas coisinhas iniciais, as ferramentas iniciais. Aí temos o nosso banco, vamos pegar o nosso cartão aqui e vamos depositar o dinheiro, 20 e 30, nosso dinheirinho foi depositado. Ah, lembrei aqui que era o que eu ia fazer aqui, apesar de que está no finalzinho, então. Esse, ah, dá para a gente passar na loja do coisa que ele compra, ah, mas eu vou passar depois. Depois que eu reciclar as coisas, eu repasso nas lojas ali comprando coisas. E aí? E aí? E aí? Depois disso eu passo um outro dia. Vou voltar lá para casa, vou pegar umas abóboras e vou lá para a caverna. Vou pegar a escopeta e a MP5 que estão lá para a gente ver como que é lá dentro. Porque até então, galera, eu não cheguei a entrar lá. Então eu não sei como que é o... Tá, beleza. Eu tenho que vir para cá. E aí, assim, eu estou com bastante itens e alguns deles não são nem, digamos assim, necessários. Hoje foi meio tenebrosa a coisa, mas vamos embora. Aqui de vez em quando eu ficava uns porquinhos, uns dog andando, uns lobos. E os lobos é o que mais dá dor de cabeça. Meus porquinhos, tipo, se eu estiver passando de cavalo, de boa. Eles nem te enchem o saco. Agora os lobos. Será que eu tenho coisa para fazer chá de cura? Acho que eu tenho. Vou fazer uns cházinho e... Vou colocar umas roupas normal, já que a... ... Ué, todas as skins são diferentes. Na foto do que... Não é coisa. Nunca vai chegar mesmo. Porque... É impossível. Toda a treta por causa das skins ali. Ah, eu tenho aqui Tenho dois chás de cura Chá de minério Vamos guardar as coisas aqui Eita Eu já estava esquecendo Que eu deixei encher Vamos ver o quanto tem de água Sim Oh, vizinho, está tudo bem? Ok, vamos ver o quanto tem de água Vamos ver o quanto tem de água Pela voz é o prefeito que está ali Deixa eu ver aqui O componente é em cima Isso aqui embaixo Isso aqui é considerado matéria-prima Essa aqui é com as bugigangas para reciclar Ferramentas, está aqui Agora a roupa está A gente tem que ver aqui Aí carne a gente põe na geladeira Então, a gente tem que ver aqui Então, os caras estão muito bem cobertos, né? Tem que ver aqui Então, os caras estão muito bem cobertos, né? Hummm Hummm A gente tem que ver aqui Se você tirar a boia, ela quer uma vez Não, senhora, ildak Se você tirar a mais boa Uma vez Não Tá bom Bóia não, é água Tem que ver que está fechando indeбо Vai lá! Um gigante maledito! Beleza, vamos ver o que dá para a gente usar. Projétil 10, corpo a corpo, mordida, beleza, cadê esse aqui, dá para procurar por cima? Dá, a gente tira o chapéu de minerador, projétil 10, frio 7, radiação, é a melhor coisa, a gente põe o gorrinho, pronto, beleza, ah, então o restante a gente vai ter que pôr aqui, ó, vamos ter que ir com duas faquinhas, não tem jeito então, a não ser que eu faça, você sabe, deixa eu ver aqui, se adianta, adiantou, já reduzi um slot, só dá para colocar aqui, só com isso aqui... Olha o que está mais dando. 150, 45, 35, vamos primeiro com a escopeta e depois a gente ir. Acho que as cavernas não é tão longe daqui, vamos andando mesmo. Aqui virou, nossa, tantou gente pra caramba ali agora. Aí vocês me dizem galera, vocês querem continuar vendo. Live de RP, vocês querem ver outros jogos. Aqui a gente tenta ver o máximo de coisa e trazer um conteúdo diversificado pra vocês. Beleza. Mas que nem eu disse no começo de algumas lives, o RP de Rust foi um dos RPs que eu mais gostei. Até mesmo por causa disso que eu estou trazendo mais dele. E tentando evoluir, né, sempre. Ah, se você se perguntar, pô, como assim evoluir? É legal assim, você começa a servir sem nada, vai farmando, vai juntando as coisinhas e vai fazendo. A partir do momento que você... Um urso ali. Fica lá no seu cantinho, que eu fico aqui no meu e a gente fica tudo de boa. E tenta crescer. A gente conseguiu aí, tá certo que a gente conseguiu, a gente teve ajuda. Mas a gente tem a nossa casinha, tem a nossa loja, e com o nosso farm a gente, se a gente pudesse, a gente estaria com 20 cavalos. Assim, 20 cavalos é cavalo pra caramba. Ou mais, né, na verdade. Mais de 20 cavalos, porque... Ah, esqueci de pegar um chá de cura. Mas não tem problema. Eu acho que essas abóboras que eu trouxe... Deve dar pra pelo menos a gente ter aí uma ideia... Do... De como que é. Essas cavernas... Estão chegando já? Tchau. 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 O que é que você acha que eu não estou te ouvindo? O que é que você acha que eu não estou te ouvindo? O que é que você acha que eu não estou te ouvindo? Você vai querer um pedacinho seu, que você consegue ter uma noção de onde ele está. É claro que a gente leva em conta também as limitações físicas de cada um. Então eu não sei onde que é a entrada disso aqui. O que é que você acha que eu não estou te ouvindo? O que é que você acha que eu não estou te ouvindo? O que é que você acha que eu não estou te ouvindo? O que é que você acha que eu não estou te ouvindo? O que é que você acha que eu não estou te ouvindo? O que é que você acha que eu não estou te ouvindo? Vamos lá. Ai? Vamos lá. Vamos lá. Nossa senhora. Vamos lá. 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 Vamos lá.